Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo de PES 2021, a nossa Master League aqui no Corinthians E hoje é um episódio muito especial né, porque é janela de transferências, está aberta o mercado da bola no Corinthians Tivemos aí a chegada aqui ó, já tá aparecendo no início da tela, Igor Rabelo, o novo zagueiro do Corinthians, chegou no clube E cara, enfim, tá aí, tá aí o cara pra ser titular no Corinthians, porque a gente teve a saída de Leo Santos, tivemos a saída do Gil O time teve 7 ou 8 saídas se eu não me engano, e temos que contratar, temos que report Tivemos a volta de Juan Oliveira, que é um moleque meio atacante muito promissor da base, olho nele, ele pode ser o substituto ideal do Matheus Vital Vamos olhar, vamos dar oportunidade, e tem claro, contratações que a gente tá buscando no mercado Bom, primeiro de tudo, queria agradecer a todo mundo que tá comentando nomes aí de contratações, muito obrigado mesmo E mano, vamos aí, continua comentando, continua me seguindo no Instagram, arroba Brasil Nando Leque, porque lá é onde eu faço as votações das contratações, tá? É, vamos embora pro vídeo, mas antes eu queria dar um recadinho sobre o patrocinador aqui do canal, a Izag Games Você que não comprou o PES 2021 ainda, quer comprar? Aproveita, o preço tá lá embaixo, e eu vou te mostrar como comprar Mano, boleto, cartão de crédito, o jeito que você quiser comprar, parcelar, enfim No primeiro link da descrição tem o link da loja, presta atenção no videozinho mostrando a loja pra vocês aí Presta atenção, você comprou o Playstation 5 ou Xbox novo, e tá sem jogo, porque o jogo é muito caro Presta atenção mano, metade do preço na Izag Games Rapaziada, antes da gente ir pro vídeo, deixa eu dar um recadinho rápido pra vocês Eu quero apresentar pra vocês aqui, a loja parceira do canal há mais de dois anos já, a Izag Games Izag Games é onde eu compro todos os meus jogos de Playstation 4, de Playstation 3, de Xbox One E agora, você que já comprou o Playstation 5 e o novo Xbox, já tá tendo jogo novo lá pra vocês Comprar na Izag Games pela metade do preço, se você comparar o preço da Izag Games Dos novos jogos de PS5, do novo Xbox com outras lojas, você vai ver que tá pela metade do preço Mano, a loja tá realmente com várias promoções, pediram pra mim avisar vocês aqui que o PES 2021 Tá em promoção lá na Izag Games, e mano, todos os jogos disponíveis ali pra Playstation 4, Playstation 3, Xbox One Também tem os cartões da PSN e Xbox Live, todos eles com desconto E claro, na hora de finalizar a compra, eu vou te dar um macete aqui pra você ganhar mais um desconto Na hora que você estiver finalizando a compra, tem um lugar pra você colocar o cupom de desconto Lá você digita meu nome, mano, é só colocar Nandulek, que é o cupom de desconto aqui do canal Você que é inscrito no canal, ainda ganha um desconto a mais da Izag Games Só digitar Nandulek no cupom que você ganha mais um desconto Pra você que comprou o Playstation 5, você tá vendo que o preço dos jogos estão muito caros Jogos muito absurdos, mano, na Izag, tá pela metade do preço Dá uma olhadinha, todos os jogos, mídias digitais, no primeiro link da descrição, Izag Games Confere lá, principalmente o FIFA 21 e o PES 2021, como eu falei, tá em desconto E se você digitar o Nandulek no cupom, ganha mais um desconto Mano, dá uma conferida, mesmo que você não vai comprar agora Entra no site, dá uma conferidinha, porque quando você for comprar Eu tenho certeza que você não vai encontrar em nenhum lugar esse preço, fechou? Izag Games, primeiro link na descrição, vamos que vamos pro vídeo agora sim, molecão Bom, visto aí o clipezinho aí da nossa parceria com a Izag Games Não esquece, se for comprar qualquer coisa lá, pode ser até um cartão da PSN, qualquer coisa Digita o cupom Nandulek lá na hora da compra, tá me ajudando Agradeço todo mundo que sempre comprou lá, fechou? Vamos que vamos, rapaziada Bom, vambora primeiro ver as mensagens, temos mensagens aqui, né? É, novo talento e tal, rapaziada, eu tava olhando esse novo talento que chegou na categoria de base O nome dele é Cristiano, ele é um baita jogador talentoso que tá na base Mas ele é um jogador que se aposentou, então é um jogador que ele jogava no Japão Um brasileiro que jogava no Japão, se aposentou e virou na base Então, se não fosse isso, se ele fosse um jogador que não existisse na vida real Eu ia subir ele pra base, né? Pro time principal pra gente usar ele na base Mas como ele é um jogador que se aposentou e voltou pra base, então eu não vou usar, né? Fica irreal a série e isso eu não quero, então não vamos usar esse Cristiano que veio da base Por que não caba as mensagens aqui? Tem mensagem aqui que a gente não viu? Ah, tem mensagem aqui que a gente não viu Bom, vamos lá então, rapaziada O elenco hoje que a gente tem no Corinthians é esse daqui São dois centroavantes, um segundo atacante Três jogadores pelo lado do campo do lado direito Eu não falo ponta porque a gente não usa como ponta, né? Dois pelo lado esquerdo Gabriel Pereira, Juan Oliveira está de volta ao Corinthians Mano, deixa eu ver se ele fez bastante gol lá no Emelec É, não, não fez Na verdade, acho que ele ficou emprestado por seis meses pro Emelec Eu acho que ele não fez nenhum gol lá no Emelec, mano Porque ele está com dois gols apenas ali, ó Então ele não fez nenhum gol Esses dois gols foi o que ele tinha feito antes dele sair do Corinthians, lembra? Na primeira temporada Bom, então vamos ficar de olho no Juan Oliveira Ó, temos três meia atacante Gabriel Pereira, Juan Oliveira e Vina Ou seja, só o Vina é jogador experiente O resto são dois moleques da base Pra você ver como o Corinthians está carente Eu acho que está precisando de umas contratações sim Mas a molecada da base está subindo muito bem A gente está revelando bastante jogadores Volante, tem mais um da base Xavier e dois contratados Matheus Jesus e Ramiro Matheus Jesus bem novo ainda Lateral direita É o Calegari que eu quero trazer pra ser o substituto do Fagner Vamos ficar de olho e logo menos eu vou atrás dele Mas o que a gente mais precisa hoje é Zaguiro Temos três zagueiros no time Balbuena Que já diz que vai se aposentar ao final desta temporada Gabriel Que veio do Atlético Mineiro E o Igor Rabelo Que também veio do Atlético Mineiro São as duas maiores esperanças do torcedor na zaga hoje A gente precisa ir atrás de Zaguiro Eu pedi pra muita gente comentar alguns nomes, né? No episódio passado Tem alguns nomes aqui na lista de transferências, ó Tem, mas é... Mano, essa lista eu preciso atualizar São alguns jogadores antigos que eu tinha colocado Por exemplo, muita gente pede o Pablo Pablo que jogou no Corinthians e tal Mas, mano, ele tá com 74 de over Não vai compensar Ele não tem nem a face real ainda 32 anos É... Eu não sei se valeria a pena, ó Ele é muita grana, ó Eu teria que pagar quase 40 milhões de reais Pra trazer o Pablo Com 40... Com 74 de over Enfim, 32 anos Eu não sei se compensa não Tá? Germerson É outro nome que já jogou aqui, né? Só que infelizmente acabou voltando pro mono Que a gente não teve condição de manter É... Seria um bom nome Porém, o valor dele Deixa eu dar uma olhada, mano Olha lá, o valor dele é muito alto Não tem nem taxa de rescisão com o Monaco Então não dá nem pra saber Quanto custaria Seria caminhões de dinheiro Pra trazer esses jogadores Pablo Germerson É... Enfim Jogadores que, na minha opinião No momento, não seria tão bom É... Bom O que eu vou tentar fazer Primeiro Eu vou atrás de um zagueiro Deixa eu ler nos comentários do último vídeo Algum nome de zagueiro que a gente tem aqui Pra gente poder estar contratando Bom, rapaziada Muita gente falou do primeiro nome O Felipe, né? Aquele que jogou no Corinthians Foi revelação do Corinthians Veio da ponte preta, se eu não me engano Pro Corinthians Do Corinthians explodiu Foi campeão brasileiro E hoje joga no Atlético de Madrid Pelo menos jogava Deixa eu digitar Meu teclado tá aqui do lado Por isso que eu tô virando Deixa eu digitar o nome dele E vamos procurar Felipe Como que ele se encontra hoje Né? Em 2023 Que a nossa Master League já tá em 2023 Então vamos dar uma caçada nele aqui, mano Como é que tá? É o primeiro nome mais pedido Pela galera do Corinthians Mano, quem que é esse Luiz Felipe aqui? Esse zagueiro de 84 de over da Lazio Enfim, depois a gente pesquisa Tá aqui o Felipe 34 anos 77 de over Esse seria monstro, hein, mano? Esse seria monstro tendo Corinthians O problema é a idade Mais uma vez Né? O Balbuena chegou com essa idade E se aposentou Um ano depois O meu medo é esse Investir um baita dinheiro E o cara se aposentar Mas Se ele vem Ele é titular Absoluto O problema tá aí, rapaziada A taxa de rescisão dele com o Atlético de Madrid São 102 milhões de reais Desculpa Eu posso ter Posso ser meio Posso ter Posso estar errado Mas eu não vou pagar 102 milhões de reais Num zagueiro, rapaziada Mas num zagueiro de 34 anos Se fosse um zagueiro promessa De 18, 19 anos Eu pagaria Porque daí eu sei que lá pra frente Eu recupero esse dinheiro Né? O Corinthians hoje chegou a marca de 300 milhões Pra transferência A gente conseguiu vender alguns jogadores E conseguir uma grana legal O Corinthians tem condição de contratar Qualquer jogador hoje Mais ou menos Top do futebol mundial Só não o Cristiano Ronaldo, Messi e Neymar Né? Esses aí não dá Mas a gente tem uma boa condição Em 2023 A gente tirou todas as dívidas Do Corinthians A questão é 102 milhões num zagueiro Não compensa Eu quero a opinião de vocês Não sei se compensa Mas na minha opinião Esse nome Eu vou até adicionar ele aqui Pra dar uma olhada Mas esse nome pra mim agora, rapaziada Não faz sentido, tá? Esse foi o primeiro nome mais pedido No vídeo que eu pedi nome de zagueiro Eles vão ver o segundo nome Pra nós estar pesquisando Outro zagueiro que me pediram muito Foi o Junior Alonso, rapaziada Do Atlético Mineiro E esse é um bom jogador Eu gosto muito Mas cadê? Eu não achei o nome dele Pesquisei aqui Deixa eu dar uma olhada direto No Atlético Mineiro Ver se ele tá lá ainda É um bom zagueiro Eu gosto do Junior Alonso Porém É... Eu não sei se o Atlético Mineiro Venderia mais um zagueiro pra gente Que a gente já comprou Dois zagueiros dele O Igor Rabiello, né? E enfim Bom, vamos dar uma olhada aqui Junior Alonso 76 de over 30 anos Bom zagueiro Eu só não sei se compensa mesmo A idade 30 anos Outro nome falado também foi O Iago Maidana Que eu falei que gostava Do futebol dele e tal É um zagueiro novo Cara, o Junior Alonso Seria bem interessante, viu? Pra ser sincero Seria muito interessante Vamos dar uma olhada No Junior Alonso? Ó Esse tá dentro da... Dá pra negociar Ele não tem taxa de rescisão Mas eu poderia oferecer Aqui uns 12 a 13 milhões De valor No Junior Alonso Esse seria bom, mano Esse seria bom Eu vou já adicionar ele Aqui na lista também O Iago Maidana Também seria um bom nome Gostaria Vou adicionar também Novo 27 anos Mais novo que o Junior Alonso Deixa eu dar uma olhada Em mais um nome Pra gente dar uma pesquisada aqui Outro nome bem pedido Foi o Léo Duarte Que era do Flamengo Dentro da cria da base do Flamengo Foi pro Milan É... Vamos dar uma olhada, mano Se ele tá na Europa É meio difícil Mas vamos dar uma olhada Tá ele aqui, ó Léo Duarte 27 anos Eu não sei se ele tá titular do Milan Mas esse seria o zagueiro Pra jogar na minha opinião, mano 27 anos Eu não sei se ele é titular no Milan Como eu falei É... Enfim Seria muito interessante Ter ele no Corinthians, viu Vamos adicionar ele aqui também Vamos dar uma perguntada O preço O preço dele Eu acho que esse vai custar Uma grana pesada É... A taxa de rescisão dele São 40 milhões Mas eu acho que compensa o investimento E ele gostaria de jogar no Corinthians Olha ali Aí já muda tudo o patamar Se o cara quer vir pro Corinthians A gente já começa a pensar diferente Então seria um bom nome, rapaziada Um grande nome Foi o nome mais comentado também Junto a esses outros Que eu tô mostrando pra vocês Tô mostrando todos os nomes comentados Pra gente escolher um Tá ligado? E tô vendo os valores Então, inclusive Eu já vou até mandar uma proposta Pro Milan, mano 33 Eu vou oferecer 33 milhões aqui Vamos ver o que eles respondem É... Salário anual Eu não preciso nem comentar Porque ele quer vir jogar no Corinthians Então, né Não preciso muito... É... Bom Deixa pra negociar com ele depois Vamos ver os próximos nomes aqui A gente vai adicionando Já adicionei ele na lista Bom, rapaziada E o último nome mais pedido Foi o Ricardo Graça Do... Do... Do Internacional Do... Do Vasco Deixa eu dar uma olhada Se ele tá aqui ainda no Vasco, mano Ele realmente é um bom nome Eu tinha falado dele Algum tempo É... Deixa eu... Vamos adicionar ele na lista também Vamos negociar com todos esses nomes Que eu falei E o que for mais vantajoso Pro clube A gente vai buscar A gente tem que negociar com vários Pra chegar a um ou dois nomes Dois zagueiros Pra mim seria ideal Contratar no Corinthians hoje, tá? Um pra agora E o outro, quem sabe Pra próxima temporada Porque o Balbuena vai se aposentar Esse seria o cara Ricardo Graça Pra mim é o nome que mais me agrada Dentre todos esses Que eu falei Pela idade É o mais novo deles E o potencial, mano 77 de over Vou adicionar agora Aos listados E aí a gente vê os preços aqui, tá? Vamos começar agora A negociar com eles Eu tinha visto também Tinha um zagueiro Era do Bragantino Que eu tinha visto Do Red Bull Bragantino Eu não lembro o nome dele Mas deixa eu mostrar pra vocês De repente eu mostrando aqui Eu lembro Eu lembro quem é o cara Quer ver? Eu não lembro o nome, mano O... Léo Ortiz Léo Ortiz Léo... Ó, meu Instagram tá bombando aqui Eu postei sobre as paradas do... Ó Do... Me segue lá, desgrama Me segue lá que lá eu pergunto sobre as coisas Mano Léo Ortiz é um bom zagueiro 27 anos 77 de over Já vou adicionar aos jogadores listados também Vamos lá, rapaziada Eu tinha como meta de contratação Um jogador pelo lado esquerdo Cês tão ligado disso Pra substituir o Matheus Vital Mas pra esse primeiro momento Eu vou preferir contratar zagueiros, né mano? Porque é o que a gente tá precisando E ainda mais agora que o... O Balbuena Inunciou a aposentadoria Bom Primeiro nome é o Felipe Mas eu já falei pra vocês Impossível pelo valor, né? Léo Ortiz É o segundo nome aqui em questão de over Mas o nome que mais me agrada hoje É o Ricardo Graça Do Vasco E o Léo Duarte O Junior Lanzo também me agrada bastante Mas vamos tentar o Ricardo Graça Vamos dar nada Quanto o Vasco quer Olha o preço do Ricardo Graça, mano 4 milhões e 700 mil reais Apenas Pra trazer Tirar ele do Vasco Mano Esse número é muito baixo Pela Qualidade Eu vou pagar essa taxa Já vou querer negociar com o Vasco E... Vamos ver o salário dele Eu tenho que convencer ele Ele não tá muito afim, ó Eu acho que ele preferia ir pra Europa Mas vamos dar uma olhada Eu posso aumentar esse salário dele Eu vou jogar lá pra 8 milhões Chegar mais perto do máximo possível 8 milhões por ano 660 mil reais É um salário alto pra ele Que tá chegando agora no Corinthians Eu quero um contrato de 4 anos 5 anos se for possível Eu vou tirar a taxa de rescisão Se der Eu não quero taxa E... Bom, eu vou dar cláusula por não sofrer gols Bônus por vitória Bônus por atuação Vou dar bônus por atuação 5 mil reais Pra ver se eu agrado ele Porque é difícil Deve ter muita gente Querendo o Ricardo Graça Tirar ele do Vasco Então, o primeiro jogador a ser negociado É o Ricardo Graça Do Vasco Segundo nome Léo Duarte Esse pra mim É monstro Então eu quero ele No meu time Posso até pagar uma grana a mais Aqui O valor de negociação dele É 39 Como eu falei Eu vou oferecer 30 aqui pro Milan E vamos negociar, né rapaziada O salário ele gostaria de vir pro clube É... O salário seria 4 milhões, né? E 800 Deixa eu ver quanto daria isso Vamos arredondar pra 5 milhões É... Por ano Ele estaria ganhando 400 mil reais por mês No Corinthians Um contrato de 5 anos Eu quero dar 5 anos de contrato Pra prender esses caras aqui Taxa de rescisão Eu queria tirar a taxa de rescisão se possível E... Bom Vamos lá Vamos atrás O Léo Duarte quer jogar no Corinthians Já disse que topa E vamos negociar também com o Júnior Alonso Né? Esse é monstro Demais Demais Queria muito O valor dele já é um pouco mais alto Do que o Ricardo Graça Esse não tem nem taxa de rescisão Esse vai ser difícil Eu vou oferecer É... 15 milhões ali pro Atlético Mineiro O salário anual dele já é um pouco mais pesado É... Vamos ter que aumentar um pouquinho Vai Eu vou dar os mesmos 8 milhões Que eu tô dando pro Ricardo Graça Né? Então daria Uns 400 mil reais por mês Então vamos lá Dois anos de contrato É... Vamos oferecer dois anos de contrato E vamos ver rapaziada Vamos negociar com esses três zagueiros Né? Aí tem também o Léo Ortiz Mas o Léo Ortiz pra mim vai ser minha última opção Apesar de ter um over muito bacana Mas como eu falei Não é só por over que a gente tem que contratar Vamos avançar antes de mais nada Tá aí rapaziada Bom Tá aí o... O Duílio dando a opinião dele Que o Júnior Graça É... Tem um contrato mais favorável Ele não tá muito curtindo o que a gente ofereceu Pro Júnior Alonso O Duílio não gostou muito do contrato Que a gente ofereceu pro Júnior Alonso Mas... Vamos dar uma olhada rapaziada Vamos dar uma olhada Bom Sinto informar que Ricardo Graça recusou a nossa oferta É... Aí ficou complicado Eu queria muito o Ricardo Graça O Léo Duarte também recusou a nossa oferta Mas aí não foi o Léo Duarte Ele foi o Milan Porque realmente eu... Eu dei um preço abaixo do que... É a taxa Mas o Léo Duarte eu acho que eu consigo contratar Convencer o Milan E o Léo Duarte É... Ele aceitou a oferta O Léo Duarte não O Júnior Alonso O mais... Um dos mais pedidos E você só precisa assinar a papelada Bom Então rapaziada Tudo certo É... Com o Júnior Alonso O Léo Duarte quer jogar no Corinthians Porém o Milan não liberou O Júnior Alonso quer jogar no Corinthians Só o Ricardo Graça que não quer Então mano Eu vou fechar com o Júnior Alonso Apesar dele estar com 30 anos Eu acho que é um bom jogador Vamos ver se eles pediram alguma coisa a mais É... Os termos foram finalizados Não, tudo certo Eles aceitaram a proposta que eu ofereci 15 milhões de reais por esse zagueiro Eu espero que ele jogue pelo menos Umas 3 ou 4 temporadas ainda Né? Pra valer o investimento Um jogador de 30 anos Então Seria o substituto do Balbuena Quando ele sair Quando ele se aposentar Mas eu ainda vou atrás do Léo Duarte Então rapaziada Júnior Alonso É o novo zagueiro Do Corinthians Tá fechado Contratado Investimento na zaga Vocês pediram tanto Júnior Alonso também pode pegar De lateral esquerdo também Se eu não estiver enganado É... Então É paraguaio né Não é brasileiro E é canhoto Pode pegar como lateral esquerdo Caso a gente precise É... E o Léo Duarte Vamos aguardar Vamos dar mais uma avançada Pra gente tentar novamente A contratação do Léo Duarte Que pra mim Esse seria o cara A contratação chave pra zaga Tá ligado? Seria até titular Hum... Vamos ver Aqui a gente tem o Gabriel Tem o Igor Rabelo Que chegou agora Enfim Vamos dar uma olhada Mano Chegou Chegou o novo zagueiro Chegou o novo zagueiro O paraguaio Tá em campo Tá aí moleque Chegou no CT do Corinthians Vai conversar com o Mancini Olha lá Ah... Aí sim moleque Agora acho que a zaga Tá... Tá boa Né? Mas precisa de mais uma contratação Porque o Balbuena Como eu falei Sai no final da temporada Talvez a gente possa esperar Pra contratar na próxima temporada Mas... Como é bom Né? Era bom deixar esse time redondinho Já agora Vamos... Vamos atrás do Léo Duarte Eu gosto muito do Léo Duarte Mano Acho um grande zagueiro Eu não sei porque que ele foi É... Ele foi... Ele tentou a vida lá fora Foi pra... Eu não sei se ele tá jogando no Milan Acho que não Não entendi muito ele pro Milan Parece que ele tinha proposta Do Borussia na época Não sei Mas não sei Não sei como é que é a carreira do... Do Léo Duarte lá fora Vamos atrás Ó... O Duílio tá cobrando Falando que a gente não tem uma carteira assim Em fundo Precisamos fazer que ele diminua a taxa Ah... Tá tranquilo Duílio Não precisa me dar bronca não Irmão Nós tem 300 milhões pra gastar Fih 300 milhões pra torrar em negociações Pouquinho menos agora Então tá aí Mano Qual que era o número que o Júnior Alonso usava no Atlético Mineiro? Preciso colocar a numeração de camisa, né? Preciso colocar a numeração de camisa Ah... Vamos dar uma olhada nos que chegaram Que a gente já mexe na numeração de camisa Rapaziada Ó... Agora ficou bom, mano Balbuena, Gabriel, Júnior Alonso e Igor Rabelo Pra essa temporada tá ok Temporada que vem O Barbossanha tá indo embora Então Vamos ver a numeração de camisa Vamos lá É... O Júnior Alonso pegou a 5 A 5 tava disponível, né? Depois da série do... Do... Quem que saiu com a 5, mano? Foi o Guilherme O Guilherme tava usando a 5 Mas eu não acho que eu deveria dar a 5 pro Júnior Alonso Acho que eu devo segurar ele com... Eu não lembro qual o número que ele usava no Atlético Eu vou dar a 13 pro Júnior Alonso Né? Que é um número de... De zagueiro e... Até segundo lateral Deixar a 5 livre Pra um meio de campo Assim, talvez É... Ou talvez o Léo Duarte Né? O Léo Duarte se ele vestiria a camisa 5 Eu acho que bacana Que é... Quem foi o outro que chegou? Ah... O... Cadê? Cadê? Não teve a apresentação do outro zagueiro aqui Ah, o Juan Oliveira também voltou de empréstimo O Juan Oliveira Eu vou colocar a camisa 17 nele Ele usava 38, né? Antes de sair 39, 37, 36 Eu vou colocar 17 nele, rapaziada Deixa ele com a 17 Ah... Deixa eu ver quem mais Teve mais um zagueiro que chegou Igor Rabelo Chegou com a camisa 4 Que é a do Gil Então fica com a 4 Tá tranquilo E tem mais um zagueiro que a gente contratou Só que ele não chegou A gente não contratou não, mano Tô boiando A gente vai contratar É o Léo Duarte Tô boiando aqui Bom, vamos tentar novamente então o Léo Duarte Aproveitar que estamos nas negociações Vamos lá, mano Vamos pra cima das negociações, rapaziada Léo Duarte Fecha com nós aí, irmão Eu vou pagar a taxa pro Milan, rapaziada Vou pagar a taxa Daí fica tudo certo, né? É... Vamos lá Um contrato de 5 anos Salário anual ok O mesmo salário de antes lá 5 anos ok Tudo certo É só oferecer Vamos ver se o Milan fecha Mano, gastei... Vamos ver 40 milhões com o Léo Duarte Mais 15 40, 50 Quase 60 milhões de zagueiros Né? Nessa temporada Então a gente finalmente fez um investimento alto Se bem que temporada passada A gente já tinha feito 50 milhões Só no Balbuena Investiram só no Balbuena A gente vendeu o Bruno Mendes, né? Por 60 milhões na época É... Então a gente tinha um dinheirinho legal Bom Temos... Ele aceitou a oferta Léo Duarte Então tá tudo certo Negociações com o Dodô Então vamos dar Uma... Uma olhada aqui Vamos primeiro Vamos dar uma olhada no Dodô Bom Dodô É... Recebeu uma proposta do Vasco Eu não vou vender o Dodô Apesar que agora a gente tem o Júnior Alonso Que pode jogar de lateral Mas... Né? Vou manter o Dodô ali Vamos fechar então com o Léo Duarte Rapaziada Eu acho que é um bom nome Nome bacana É uma grana que a gente tá investindo Mas eu acho que vai ter retorno Léo Duarte retorna ao Brasil Não pra jogar no Flamengo Mas sim Pra jogar no Corinthians Vamos dar mais uma avançada Antes de mais nada Porque eu acho que vai ser difícil Não acho que não tem um jogo agora próximo, né? Agora tem umas duas semaninhas de folga pros jogadores E a gente aproveita pra negociar Aí rapaziada Tá aí o brabo Chegou, mano Esse é o zagueiro Esse é o zagueiro Que veio com um alto padrão no Corinthians, hein? Aí sim, mano Esse é o cara Eu queria o Felipe Mas Felipe 100 milhões não dá, né? Aí vamos gastar 40 no... No Léo Duarte mais novo 27 anos Que tá tudo certo Davi Luiz, se eu não me engano Aposentou Eu até procurei Davi Luiz Mas não achei Acho que ele se aposentou realmente É... E é isso Isso aqui é demais O dia está sendo especial pra mim Estou ansioso para cada momento Que vou passar neste clube Pra mim vencer é extremamente importante Estou pronto pra jogar O Léo Duarte estava com muita vontade De vir pro Corinthians A gente viu ali nas negociações, né, mano? Ele queria muito sair do Milan Voltar pro Brasil É isso Temos proposta por mais jogadores Muitos jogadores, inclusive Receberam proposta Vamos dar uma olhada Observação Deixa eu ver o que o goleiro trouxe pra nós aqui Trouxe um goleiro espanhol O Adrian Que jogou no Real Madrid Não quero goleiro Acho que o Matheus Donnelli vai dar conta do recado Vamos lá Tivemos uma proposta grande pelo Borré 50 milhões 49 milhões do Brighton Mas a gente pagou 70, né? E eu não vou vender o Borré O Borré acabou de chegar Então Sem chance nenhuma O Henrique Dourado recebeu uma proposta Do Silva Sport da Turquia Eu não tenho intenção nenhuma de vender o Henrique Dourado Zero Zero Então fica aqui É... Vamos lá O Vina recebeu uma proposta É outro jogador que eu não tenho intenção nenhuma de vender Recebeu uma proposta do Fluminense De 1 milhão e 800 mil reais Muito pouco Muito baixo Eu paguei 5 milhões Eu acho no Vina É... O Fagner recebeu uma proposta do Feyenoord Esses dias atrás Ele recebeu uma do Real Madrid Então o Fagner tá valorizado 11 milhões de reais Não Nego Não quero Não quero Vamos lá Léo Duarte chegou Gabriel recebeu uma proposta do Internacional Né? Foi o zagueiro que a gente contratou do Atlético Mineiro Paguei... Acho que eu paguei 5 milhões mesmo nele Não foi muito... Não 4 milhões e pouco que eu paguei no Gabriel na época Mas... É... Mano Eu acho que o Gabriel tem futuro no Corinthians 28 anos Se bem que um dinheirinho, né? Porque a gente contratou o Léo Duarte Contratou o Igor Rabelo De Neralons É... Chegou 3 zagueiros novos Eu acho que daria pra liberar, assim, o Gabriel É um dos menores over ali Mas... Por um valor maior Eu vou pedir o que? Eu vou pedir uns 10 milhões ali de... Ó, o máximo que eu consigo é 8 Vamos tentar pedir 8 milhões ali Se o Inter pagar 10, eu vendo Tentar chegar nos 10 Caique França recebeu uma proposta do Sport de Recife É... Deixa eu negociar isso aqui O Caique França realmente eu não... Eu não... Eu acho que ele não tem muito espaço Daria pra trocar ele, mano? Daria pra trocar ele? O Sport tem algum goleiro interessante? Tem o Lucão Carlos Eduardo Luan Paule E o Maílson Maílson é interessante Pro lugar do Caique França É... Ah, o lateral esquerdo Júnior Tavares Aquele que era do São Paulo, né? Bom... Luan, Patrick É, rapaziada Não, não tem ninguém muito interessante, não Em trocar no Sport É, eu queria vender, assim, o Caique França Eu vou pedir o máximo que eu consigo É, mas eu não vou vender ele agora, né, mano? Se não, depois eu vou ter que buscar outro Então, não, deixa quieto o Caique França Não quero vender, não Deixa ele aí É um goleiro de confiança Terceiro goleiro Vamos dar mais um avançado Vamos lá Temos mais negociações É... Deixa eu dar uma olhada Acho que não vai ter jogo hoje, rapaziada A gente tá focado nas negociações E vamos que vamos O Ramiro recebeu uma proposta Do Krasnodar É... Da Rússia e da Turquia Não lembro de onde que é Acho que é da Rússia, né? Seis milhões e meio Mano, eu já falei Eu vendo assim o Ramiro O Ramiro já não é mais titular Porém É... Só que eu quero um dinheirinho a mais, né, mano? O Ramiro foi campeão de tudo Eu vou pedir dez milhões ali Vamos ver o que eles oferecem No Ramiro É... Meio de campo nosso Tá pouca gente ali, não tá não, mano? O Gabriel O Inter Aceitou Pagar oito milhões de reais No Gabriel Ô, mano Aí já começa a ficar interessante Porque daí eu poderia Investir um pouco mais No Ricardo Graça, né? E atrás Um zagueiro mais novo Não sei se compensa também Vender o Gabriel Vou pedir dez 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 milhões Dez milhões Se pagar dez milhões Eu não impenso Eu vendo Porque eu paguei cinco, mano Paguei quatro e meio na época Então Se pagar os dez milhões Eu vendo o Inter Vamos dar mais um avançado Bom, rapaziada É isso Antes do jogo, né? Esse episódio já ficou longo Pelas negociações Fizemos boas contratações Esse episódio especial De contratações Eu vou deixar pra... Pro próximo episódio Eu quero saber a numeração Que vocês acham Que eu devo colocar nos jogadores O Léo Duarte chegou E pegou a cinco Eu não sei se eu deixo a cinco Com ele, mano Acho que eu vou deixar a cinco Com ele Apesar que eu não deixei Com o Júnior Alonso Ah... Mas eu vou deixar com ele A cinco sim E aí depois vocês comentem Se vocês não gostaram No número cinco No Léo Duarte Fechou? Bom É isso Eu vou encerrar o episódio por aqui Fizemos as contratações Comenta sobre tudo isso aí E agora, mano Acho que a zaga tá bem encaminhada Só não sei se a gente venda o Gabriel E eu vou buscar mais um Senão vai ficar do jeito que tá E vamos buscar agora O substituto por o Matheus Vital Fechou? Tamo junto É nóis Abraço Abraço Tchau Tchau Tchau